Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. A Corte Celeste 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 Ao meu Deus sem cessar Não ponhas vossa fé nos que mandam Não há homem que possa salvar Ao faltar-lhe o respiro ele volta Para a terra de onde saiu Nesse dia seus planos perecem É feliz todo homem que busca Seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor fez o céu e a terra Fez o mar e o que neles existe O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor que liberta os cativos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Quem ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre O Senhor o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O anjo Gabriel foi enviado por Deus A Nazaré da Galiléia A uma virgem esposada com José Maria, Mãe de Cristo A esposa de José Concebeu do Espírito Santo Sem terem convivido Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa Em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos perante a sua face Se imácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Que em seu Filho bem amado nos doura É nele que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça transportante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuseram em seu querer benevolente Na plenitude dos tempos Realizar O designo de em Cristo reunir Todas as coisas as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Maria, Mãe de Cristo A esposa de José Concebeu do Espírito Santo Sem terem convivido Tudo o que fizerdes Fazei-o de coração Como para o Senhor e não para os homens Pois vós bem sabeis Que recebereis do Senhor A herança como recompensa Servi a Cristo o Senhor O justo como o lírio brotará O justo como o lírio brotará E florirá ante o Senhor eternamente O justo como o lírio brotará Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O justo como o lírio brotará Eis o servo fiel e prudente A quem Deus confiou a sua família A minha alma engrandece ao Senhor A minha alma engrandece ao Senhor A pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eis o servo fiel e prudente A quem Deus confiou a sua família Invoquemos humildemente a Deus Fonte de toda a paternidade no céu e na terra E digamos Pai Santo Pai Santo Que revelastes a São José O mistério de Cristo Escondido desde toda a eternidade Pai Santo Fazem-nos conhecer melhor o vosso Filho Deus e homem Pai Santo Pai Santo Que estás nos céus Ouvi-nos Pai Celeste Que alimentais as aves do céu E vestis a erva dos campos Dai a todos os seres humanos O pão do corpo e da alma Pai Celeste Pai Celeste Que estás nos céus Ouvi-nos Pai Celeste Criador de todas as coisas Que nos confiastes a obra de vossas mãos Fazei que os operários possam honestamente Usufruir a recompensa dos seus trabalhos Pai Celeste Pai Celeste Pai Celeste Que estás nos céus Ouvi-nos Deus de toda justiça, que amais os justos, dai-nos por intercessão de São José, a graça de caminhar na vida praticando o que vos agrada. Pai Santo, que estás nos céus, ouvi-nos. Concedei benignamente a vossa misericórdia aos agonizantes e aos que já partiram desta vida, por intercessão de vosso Filho, junto com sua Mãe Maria e São José. Pai Santo, que estás nos céus, ouvi-nos. Recolhamos agora nossos louvores e pedidos com as palavras do próprio Cristo. Recolhamos agora nossos louvores e pedidos com as palavras do próprio Cristo. Santifici e turno e tu, adeguiare tu, via voluntas tua, Sim, com te encerro e te encerra. Pai Santo, que estás nos céus, ouvi-nos. Pai Santo, que estás nos céus, ouvi-nos. E que estás nos céus, ouvi-nos. E que estás nos céus, ouvi-nos. Pai Santo, que estás nos céus, ouvi-nos. Pai Santo, que estás nos céus, ouvi-nos. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.